As infrações de trânsito na capital teresina são constantes. Segundo dados da Superintendência de Transporte e Trânsito da S-Trans, entre as vias de grande fluxo, o maior número de autuações ocorre na Avenida Frei Serafim, a principal via de acesso ao centro da cidade. A faixa Azuca deveria ser exclusividade apenas dos ônibus e dos táxis. Continua sendo utilizada por veículos pequenos, em situações de ultrapassagem devida. Segundo o diretor de operações e fiscalização da S-Trans, o sistema de monitoramento de câmeras, que funciona 24 horas, tem feito registros constantes de infrações. Nós temos agentes que trabalham lá de 6 da manhã às 22 horas, nesse monitoramento, e toda pessoa que entra na faixa de exclusividade do ônibus e na primeira rua à direita não vira à direita, o agente lá aplica a notificação daquela autuação da infração cometida pelo condutor. A mesma coisa é quando ele entra na faixa de exclusividade do ônibus, faz várias ultrapassagens, apenas para ganhar vantagem em relação às outras pessoas, e à frente dessas pessoas, 50, 100 metros, retornam novamente para a faixa da esquerda. Com a volta às aulas, o problema no trânsito cresce. Em trechos próximos às escolas, o fluxo de veículos causa congestionamentos extensos no trânsito. O problema, segundo a S-Trans, é que os motoristas buscam a comodidade, e aí, para estacionar próximo às escolas ou na porta, acabam fazendo fila dupla, o que causa muitas reclamações. Para carro de um lado e carro do outro é difícil, né? Quem quer passar? Acidente também, acidente, né? Quem quer passar fica prejudicado. Projudicado também. Porque às vezes também a gente para na faixa e tem muitos que não param, chega e bate na gente, né? O povo de fila dupla está trabalhando o trânsito, né? Deveria acabar com isso, né? Porque o nosso trânsito está cheio de mal turista. O setor de engenharia da S-Trans vem discutindo soluções para o problema que devem ser apresentadas às escolas como medida de organização do trânsito. Aos colégios, eu orientaria, procurassem a diretoria de engenharia para buscar a possibilidade dessa faixa de embarque e desembarque. E aos condutores, eu pediria que eles procurassem estacionar o carro nas ruas adjacentes ao colégio para que possa conduzir a sua criança e a sua mochila até o colégio.